A contratação do lateral esquerdo Piqueires foi ganhando forma e cada vez mais evidências na web. As notícias de que estava tudo encaminhado já foram cravadas no último final de semana. Entretanto, o fim da noite desta sexta-feira, 30, trouxe o que talvez seja o confirmação inequívoca de que o Verdão terá um novo jogador para suprir a lacuna deixada por Matias Vinan. A irmã do jogador, Camille Piqueires, postou em sua conta no Instagram, uma espécie de anúncio do acerto do jogador com o Palmeiras. Inclusive, com uma montagem em que Piqueires aparece com a camisa do Verdão e os dizeres bem-vindo, em espanhol. O portal Nosso Palestra também divulgou resultado de apuração em que aponta que o lateral esquerdo deve chegar em São Paulo neste sábado, 31, para fechar o acerto da transferência. Ou seja, a confirmação de que o jogador se encaminha para o Brasil com seu empresário deixa claro que Palmeiras e Penharol já firmaram um consenso pela transação. O Alviverde pagará 3,8 milhões de dólares, cerca de 19,77 milhões de reais, para contar com Piqueires em seu elenco. O valor será dividido por 3 clubes, Penharol, River Platinum e Defensor, detentores dos direitos econômicos do lateral. O pagamento deve acontecer entre 2022 e 2023, segundo informações do portal Nosso Palestra.